Imagina um aplicativo que seria usado para controlar onde você vai e com quem você encontra Antes de falar desse aplicativo, vamos começar falando de uma notícia super boa que a gente começou no dia de hoje Existem mais ventiladores aqui em Itália do que as pessoas internadas Então tá sobrando ventilador, por isso aí já tá chegando nessa fase 2 que tá todo mundo comentando E tá muito ansioso, chegou uma hora que a quarentena já tá pegando todo mundo de uma maneira muito forte Com muita cautela, o Conte, que é o premier daqui, já falou que dia 4 a gente vai recomeçar Algumas coisas vão abrir, não são todas, mas a parte produtiva, a parte de comércio Inclusive o Rafa viu que restaurantes talvez seriam os últimos a abrirem Mas se fosse abrir, teria até com uma tele, eles estavam cogitando Com aquele acrílico pra separar você da pessoa na frente e das pessoas do lado Um estudo, não é nada certo ainda, a gente só quer compartilhar um pouquinho dos planos Que um diretor dessa área de doenças infectológicas E ele tava falando também que é muito cedo pra falar das férias de verão aqui Por umas férias de verão na praia, teria que ter uma distância de um guarda-sol pro outro Mas também é muito cedo pra falar disso, até porque não é só isso É toda aglomeração, as pessoas se locomovendo de um lugar pra outro Então complica também Uma outra coisa também é que o norte está querendo e tem uma vontade muito grande de reabrir Uma necessidade muito grande, por isso que aqui é uma área onde mais tem as indústrias Necessita abrir do quanto antes, enquanto ao sul Eles querem ter um pouco mais de cautela para reabrir as coisas e não simplesmente abrir Lógico, aqui eles vão abrir aos poucos, devagar Inclusive o premier falou que será um plano para toda a Itália Não existe essa de norte e sul, assim faz de um jeito, no outro lugar faz de outro jeito A Itália é uma unida e vai ser assim até o final Mas agora a gente já colocou umas atualizações de umas notícias interessantes que a gente achou E vamos pra principal notícia A do... Aplicativo Como funciona? O aplicativo nada mais é do que rastrear você Não, brincadeira, não é esse Ele vai funcionar na base do bluetooth Ou seja, você vai colocar todos os seus dados Inclusive eles estavam cogitando de colocar doenças, medicamentos que usa, idade, sexo, tudo isso E fazer um banco de dados de todo mundo Inclusive as pessoas que estão contagiadas Se eu peguei o vírus e tenho alguma doença Por exemplo, tenho diabetes Aí eu coloco lá que eu tenho diabetes Quais remédios eu tomo todos os dias Aí eu coloco que eu tô com vírus E todos os sintomas que eu tô referente ao vírus Então se um dia eu tô com febre de 38 graus e meio Eu coloco lá toda a atualização E aí se no caso eu passo por uma pessoa na rua Essa pessoa vai receber um SMS alertando Que ela pode ter tido o contato com alguém com vírus Ele não vai ser baseado, como nós falamos, na localização precisa da pessoa Mas sim a posição relativa através do bluetooth Os dados não serão registrados, não serão divulgados Inclusive é um grande debate que é sendo criado aqui Porque a privacidade tem que vir em primeiro lugar Ninguém tem o direito de ser controlado Muito embora nós saibamos que nos dias em que vivemos hoje É bem difícil isso Mas as pessoas estão realmente Reciosas A palavra é receosa Inclusive eles estavam fazendo uma pesquisa Que parece que apenas, ainda que seja mais do que a metade Apenas 60% dos italianos estariam dispostos a utilizar esse aplicativo Rolou-se também o boato de que Quem não usasse o aplicativo Teria a sua locomoção limitada Ou seja, não poderia sair muito Ou muito longe da casa Ou seja, poderia recusar de usar o aplicativo Mas teria também a sua locomoção limitada Mas o premier já disse que não Que não será assim Cada um tem o direito sim de escolher usar ou não o aplicativo E não terão prejuízos e nem penalidades para quem não aderir ao aplicativo Mas eles ainda estão debatendo muito, né? A gente vê uma opinião diversa da outra, inclusive no parlamento Por exemplo, o governador aqui do Vêneto Ele já é adepto a ser obrigatório Porque ele acredita que esse tipo de aplicativo Combateria também a proliferação do vírus Então isso seria uma forma de combater o vírus, né? Ter mais cautela Até mesmo porque ele disse que a própria China Usou esse tipo de aplicativo E que usaria só, por exemplo, o código de fiscal Que seria o nosso CPF e o nome só E tudo isso de privacidade seria cumprido Até porque usariam tudo códigos alfanuméricos Então não teria um grandissíssimo problema Bom, a gente passou um pouquinho de tudo que está acontecendo As opiniões aqui estão muito divididas ainda Não se sabe nem se o aplicativo será o nome mesmo imune Inclusive a gente vai deixar uma explicação dele aqui pra vocês Explicando tudo direitinho E nós queremos também saber a sua opinião O que você acha desse aplicativo Você usaria, não usaria Acha que invale a privacidade dos outros A sua privacidade O que você acha? Você usaria, Rafa? Não sei Acho que não Eu não sei se eu usaria, gente Talvez não Talvez não Não temos opiniões ainda sobre isso Lógico que também tem que reinar o bom senso Sim Seria super interessante, né? É um aplicativo bem interessante Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos Acompanhe a gente lá no Instagram Que a gente vai deixar vocês por dentro de tudo Beijo E até a próxima